Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um vídeo comemorativo, a gente tinha dito que quando a gente batesse uns 500 inscritos a gente ia fazer uma comemoração e a gente comprou um bolinho e vai estar comemorando aqui agora com vocês. A gente quer muito agradecer por cada inscrito, por cada curtida, é muito importante para nós, a gente está começando agora e estamos muito felizes, a cada meta que a gente bate a gente fica muito feliz e gostei de comemorar junto com vocês, não podemos dar um pedaço de bolo para cada um, mas sintam como se estivessem aqui com a gente Vem dar uma olhadinha no bolo aqui, deixa eu virar vocês, peraí Esse é o bolo, muito lindinho, é o bolo formigueiro com cobertura de chocolate e confetas Já se a gente vai comer, ele vai cortar ele aqui Música 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 Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo muito importante para nós, nós estamos comemorando 500 inscritos Esse bolinho, esse bolinho é só para não te dizer o quanto está feliz com o canal crescendo e a nossa próxima meta é mil inscritos, a gente faz outro gol, faz não, a gente compra, que eu não sei fazer gol E queria agradecer, queria agradecer muito por cada um de vocês, por curtir, por comentar, isso é muito importante para o nosso canal Muito obrigada E aí o bolinho, olha, o bolinho, olha, cuida para não cair, cuida para não cair, porque eu não bote tudo Esse bolo aqui é pra vocês, vocês que estão merecendo essa comemoração aqui por 500 inscritos. A gente vai cortar agora e sinta-se como se cada um tivesse comendo um pedacinho, gente. Corta aí, vamos ver do que que é. Um bolo formigueiro. Vamos ver como que vem aqui... Bem-vindinho. Gente, a gente vai comer aqui agora porque a gente já tá com fome e não esquece de curtir esse vídeo, viu? Muito obrigada.